Música Pioneirismo na ciência A criação de um aparelho para extração de veneno em artrópodes Essa grande ideia partiu de um grupo de 5 alunos e professores da PUC São Paulo Esse aparelho tem uma série de peculiaridades Ele é um aparelho no qual a corrente que vai passar no animal É uma corrente teto Ela não vai ultrapassar aquele teto que nós mesmos determinamos Através do que? Diversos testes A gente tinha com um equipamento anterior que tinha sido construído E que era utilizado aqui no laboratório A mortalidade dos animais, dos escorpiões que eram extraídos do veneno Tanto para pesquisa como para produção Era relativamente grande Então a gente procurou através da parceria com o pessoal da PUC A possibilidade de fazer um aparelho Que desse a menor intensidade possível de choque Que preservasse a vida do animal Nós temos certeza de que o animal não sofre Nós tivemos uma possibilidade de manter esses animais por mais tempo em cativeiro Porque o estímulo é totalmente controlável E essa maior permanência do animal em cativeiro Também favoreceu um número maior de extrações de veneno E consequentemente nós conseguimos uma produtividade de veneno ainda maior Foi algo bastante importante Algo na verdade pioneiro Porque existiam outros eletroestimuladores Mas nunca se tomou cuidado de não achocar o animal Esse é um ponto que nós tivemos desde o início O animal não poderia ser prejudicado Mas como funciona o aparelho? Bom, o escorpião O único perigo do escorpião Fica aqui na cauda dele No final da cauda Que é esse segmento que nós chamamos de telson Dentro aqui do telson Que é este segmento aqui Você tem duas glândulas de veneno E essas glândulas elas terminam Aqui na extremidade desse ferrão Que é por onde sai o veneno O resto do corpo dele não oferece perigo nenhum Desde que eu esteja manuseando com cuidado E com muita atenção Essas pinças que ele tem aqui Não fazem nada O que ele põe aqui eu nem sinto É muito discreto isso aqui Não tem problema nenhum O problema maior dele realmente é aqui na cauda E o que é importante pra gente nesse aparelho Porque aqui você vem Encosta Você está dando um estímulo Tem um pouquinho de veneno Ele soltou bem pouquinho Nós vimos qual era a melhor tensão E qual era o melhor tempo Para que o intervalo de tempo Para que houvesse choque no animal E descanso A forma de onda que a gente Nós escolhemos foi pulsada Então o choque é dado Durante um certo tempo E ele descansa um certo tempo O destaque é para o grupo de alunos da PUC Que desenvolveu todo o projeto Durante o trabalho de conclusão de curso Promovendo assim a primeira patente da universidade Como o curso de engenharia Ele sempre teve bastante projeto prático Foi tranquilo nessa parte Do desenvolvimento do aparelho Nosso grupo teve um apoio muito forte Lá do pessoal do Instituto Butantan Eles auxiliaram, explicaram Tivemos várias oportunidades de fazer testes E acompanhar o desenvolvimento E com isso ir pensando em melhorias E com isso o projeto foi nascendo Você fez, né O trabalho de conclusão de curso É algo padrão para todo mundo Mas é muito legal saber que você fez alguma coisa Que realmente rendeu um fruto Que você dedicou as suas horas E que essas horas realmente valeram a pena E pelo reconhecimento da faculdade Pelo reconhecimento dos professores Dos colegas que nós fizemos lá no Instituto Então é muito bom O tempo é muito restrito Durante o ano que a gente tem para fazer o TCC Então se você quer fazer um trabalho relevante Sem dúvida nenhuma Isso vai te consumir muito tempo e dedicação Então é começar a série o quanto antes possível Para chegar no final do ano tranquilo E com um bom trabalho realizado Uma vez o equipamento criado Desenvolvido pelos alunos Já em aplicação Tanto aqui em São Paulo, no Butantan Como em Santarém Esse equipamento começou a ser conhecido Por outros pesquisadores E então o equipamento precisava se tornar um produto Um produto que pudesse ser comercializado Então o que nós fizemos? Entramos em contato com a Fundação São Paulo E perguntamos aí se eles poderiam nos acompanhar Durante esse processo Participando do processo todo da patente Criando toda essa patente com a gente É a primeira patente registrada Em 66, 67 anos de universidade Há uma cobrança sobre nós Pesquisadores da universidade Para que seja feita patente Não havia um setor responsável Então vamos trabalhar juntos Vocês querem as patentes? Vamos fazer patente também Mas vamos criar o setor Então agora nessa situação mudou Agora a universidade tem como fazer patente Porque ela conhece o caminho E a produção de patentes também entra Na contabilidade lá de produção científica Então esse é o ponto importante Que foi não só a conquista da patente Mas também a criação desse caminho Que levou aí alguns meses Mas foi importantíssimo esse processo Música 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 Legenda Adriana Zanotto